O que foi que você fez, seu idiota? O que é isso, cara? Você tá louco? Não sei fazer inocente. Quem mandou você me entregar? O que você tá falando? Você sabe muito bem do que eu tô falando. Eu ainda vi sem você, Kawan. Mas eu não fiz nada, cara. Não mente pra mim. Você fez sim. Você me entregou pra polícia e eles estão atrás de mim. Eu não tenho nada a ver com isso. Não mente pra mim. Eu sei que foi você. Não mente pra mim. Você vai falar, sai com mim. Eu não tô brincando, Kawan. Se você tá querendo me prejudicar, eu te mato. Eu mato mesmo. Eu não te denunciei coisa nenhuma, cara. Eu juro. Seja homem pelo menos uma vez na vida e assuma o que você fez. Eu até assumiria se eu tivesse feito, cara. Mas eu não fiz nada. Deixa o Kawan, em paz. É tudo verdade. Você não mente em sua xalatã. Meu assunto é com esse dedo doido. Eu não falo assim com ela, hein? Ah, você de mulher pra defender você agora, hein? Não preciso não, cara. Eu posso muito bem contigo sozinho. E você vai fazer o quê, hein? Vai fazer o quê? Solta ele! Solta! Parem! O que que tá acontecendo ali? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou te matar, alemão de merda! Tá me ouvindo? Eu vou te matar! Luiz, para com isso! Nervoso desse jeito, tu não vai chegar em lugar nenhum, homem! Você pensa que eu tenho medo de você, Luiz? Você não me conhece mesmo? Conheço sim, então, sapado, pilantra, você aproveita da vida dos outros, homem! Você não sabe nem da minha vida! Se tu chegar perto da minha família de novo, eu arranco os teus olhos, vagabundo! Eu te mato, seu alemão de merda! Se tem alguém que vai morrer aqui, legal, é você! Eu vou matar você! Solta, Luiz! Solta, Luiz! Calma com isso! Para com isso, merda! Não tem família, Luiz, para com isso! Se liga, Luiz, peraí, peraí, vambora, cor! Vambora, cor! Vai pra lá! Você chega!